Olaço Geral entra agora numa história daquelas difíceis de aceitar, mas que precisa de uma solução rápida. É a história da Dona Helena, de 95 anos. A Dona Helena está desaparecida desde domingo. A idosa morava em condições precárias e no momento em que seria ajudada pela Prefeitura, simplesmente sumiu. Mas qual seria o motivo? Tem alguém por trás desse desaparecimento da Dona Helena? Deixa eu falar com a Bruna. A Bruna está aí? A Bruna acompanhou, fez essa reportagem. Ô Bruna, tem um mistério por trás dessa história, é? Isso mesmo, Jasson. Um grande mistério, na verdade, porque, olha, incomodou muito toda essa história, toda essa situação, Jasson. Porque a gente fica imaginando, né? E se fosse a nossa mãe, a nossa tia, a gente se coloca no lugar dessa situação, né? A Dona Helena, de 95 anos de idade, ela, muito lúcida, até tem um vídeo dela que a gente vai assistir, ela conversa, tudo. Acontece que um homem, de acordo ali com moradores da região de Rio Branco do Sul, o homem se aproximou dessa mulher, um homem de 40 anos de idade. E pra quê? A gente não sabe o porquê, qual foi o motivo dessa aproximação. Acontece que eles já estavam morando há algum tempo juntos, né? A Dona Helena e esse homem, de aproximadamente 40 anos de idade. E, de repente, desde domingo, a Dona Helena não foi mais vista. E isso incomodou muito uma repórter lá de Rio Branco do Sul, que ligou aqui pra RIC TV Record, pediu a nossa ajuda pra falar, olha, tem algo muito estranho acontecendo nessa história. Onde está a Dona Helena? E a gente vai acompanhar agora na reportagem que o Flávio Pereira e eu fizemos. Vamos lá assistir agora, então. A gente vai começar essa história já mostrando pra você onde a Dona Helena estava morando. Eu tô aqui com a Ariete, ela é jornalista local, vai nos conduzir. Vamos entrando, Ariete, então, nesse terreno que é bem grande. E a Ariete estava me contando que a Dona Helena estava morando aqui há seis meses com um homem vulgo ligeirinho que acompanha, que estava acompanhando essa senhora de 95 anos, a Dona Helena. Ariete, primeiro, quem que é esse homem que vivia aqui com a Dona Helena? Ele é parente? Quem que é? Não, ele não é parente. Esse homem, ele se aproxima das mulheres de idade pra extorquir, pra tirar dinheiro. Sendo aposentada, sendo sozinha, porque ela não tem família. A gente já procurou, fez busca com a polícia, não tem... apareceu um filho, mas não existe esse filho. E ele se aproximou porque ela é aposentada. E ele tirou o dinheiro dela. E quando foi a semana passada, eu fui comunicada desse assunto na quarta-feira. Eu vim aqui com a senhora Celina, né, que é amiga dos familiares que são donos daqui. E a gente viu a situação muito precária, sem água, sem luz, ela tomando água junto com os animais aqui, tomando banho numa baciazinha desse tamanho. Ela chorava. Ela deve pesar hoje uns 33 quilos. Com 95 anos, abandonada, e esse cara tirando a pensão dela. E esse homem, esse tal de ligeirinho, vocês já levantaram aí até a ficha dele policial? Com certeza, tem seis ocorrências, por estrupo e por extorsão ao idosas. Vamos caminhar até ali, Ariete? Mostrar a situação dessa casa, pra você que tá acompanhando agora o Balanço Geral, entender como é que uma pessoa, né, principalmente com essa idade, com 95 anos de idade, consegue viver num local como esse. Totalmente, totalmente insalubre. Desumano, realmente, gente. Além disso, ter uma pessoa que ao invés de ajudar, tá do lado, aí com a suspeita realmente de extorsão. Tá com essa senhora pra extorquir, pegar o dinheiro dela e não fazer uma boa ação e não cuidar. Vamos lá, Ariete, então, conhecer a casa onde essa senhora morava, a dona Helena, e agora ela sumiu. Ó, domingo, né? Hoje, quinta-feira, então domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Há quatro dias já, desaparecida, sumida. E a dona Ariete, jornalista aqui local, ela tem esse sangue também de investigação, está atrás, principalmente porque se solidariza com outro ser humano. Tá preocupado com a dona Helena. Ó, um cachorro muito magrinho. Quem esteve aqui hoje? O Célio esteve aqui porque ele deu de comer as galinhas, olha. Ele jogou todo o milho, ele trancou. Olha a situação que tá as criações aqui, galinha, cachorro. A galinha, ele dá comida, cachorro e gato, ele não. Não dá. E outra coisa, esses cachorros aqui dormiam na cama com a dona Helena, que eu tenho os vídeos, então provavelmente essa mulher está desaparecida porque esses cachorros não largavam dela. Ó a situação que vive as criações. Imagina, ela estava desse jeito também, magrinha, magrinha, doente, ela tá com um problema, acho que no pulmão, porque ela falou que nunca foi no médico. E agora, aqui a prefeitura tava querendo realmente auxiliar essa senhora? O que que o poder aqui tava fazendo só pra isso? A gente veio na segunda-feira pra já levar ela pra encaminhar pra casa do idoso. E lá ela seria devidamente cuidada, ia se alimentar bem, ter atendimento? Com certeza ela ia ser alimentada bem melhor, porque, veja bem, ela falou pra gente que ela comia aqui, mas nós vamos ver aonde que ela comia e o que que água que ela bebia. Nem animal bebe uma água daquela onde ela estava bebendo. Nós precisamos achar essa mulher, porque eu tenho muito medo de achar só um corpo. Gente, olha só, já me entristece muito, e a dona Ariete também, ver esse tipo de situação aqui, ó. Cachorrinho super magro, né, tá pele e osso. De fato, a gente vai ter que dar um jeito até de ajudar esse animal. E pior do que isso é saber as condições que essa senhora, a dona Helena, estava morando nessa casa, estava prestes a ser ajudada agora pela prefeitura, né, pelos órgãos competentes aqui de Rio Branco do Sul. E essa senhora desapareceu, ela está desaparecida. Ariete, como é que a gente faz pra entrar aqui agora, então, nessa casa? Vamos mostrar a parte de trás. A parte de trás, vamos lá, ó, Flávio. A parte onde ela cozinhava. Isso aqui é a roupa dela? Olha aqui, ó. Água parada. Bicho. Vamos ali. Aqui ela cozinhava, gente. Vamos mostrar pra você se tem condições de uma pessoa com 95 anos de idade viver nesse lugar. Aqui onde era feita a comida? Olha isso, gente. Veja bem, e eles estiveram aqui ontem à noite, porque essa panela de feijão estava cheia ontem de manhã, quando eu estive aqui com a polícia. Olha a situação, gente. Ó, olha a água que ela tomava. Dá uma olhadinha nisso aqui. Isso aqui é água pra ser humano tomar. Nem animal toma. Olha a água ali no balde. Veja a situação que ela vivia com 95 anos. Ela já não tinha mais força. Então, quer dizer que ela foi levada à força daqui. Porque ela não conseguia chegar até o portão sozinha. Ela estava muito fraca. Então, dá-lhe uma olhadinha naquela água. Olha aqui, ó, Flávio. Essa água aqui, pra que era usada essa água? Pra ela tomar banho, pra ela comer, pra ela fazer o alimento. Você imagina que está acompanhando agora o balanço geral? Se fosse alguém da sua família. Porque às vezes a gente tem que se colocar na situação, se colocar no lugar. Imaginar a sua mãe, né? Quando ficar idosa, aí com 95 anos. Uma avó, uma tia sua passando por isso. Viver uma vida inteira aí. Ela trabalhava com o quê? Na lavoura. Então, um trabalho suado, um trabalho pesado. O mínimo que ela merecia condições, né? Pra agora... Com dignidade. É a dignidade da pessoa humana. É o direito dela, inclusive, constitucional. De todos nós. Flávio, já vai mostrando pra gente como que está a situação da casa. Olha isso, gente. É um casebre. Eu tenho até... Olha, a sensação é horrível mesmo. De saber que alguém com 95 anos de idade termina a vida desse jeito, né? 95 anos de idade. Olha aí, vamos entrando. É sujeira, é um cheiro também pesado. Não tem como morar nesse lugar. Não tem como. Agora eu preciso, Bruna, que você dê uma olhadinha aonde ela dormia. Vamos mostrar aqui, ó. Tinha até cachorro que dormia junto. Esses cachorros doentes ali fora dormiam com ela ali. O Flávio vai mostrar pra gente, ó, onde essa senhora dormia. E ele ficava aqui com ela, o ligeirinho? Ele ficava. Ele vinha à noite pra cá, só que ele dormia no outro quarto. E ela aqui, junto com os cachorros. Ele vinha mesmo pra tirar mesmo o dinheiro da senhora Helena. Será que ela tá lá nessa outra casa? Não tá, porque nós estivemos com a polícia. Ele deve esconder ela de dia do mato e de noite ele levar ela a dormir em algum lugar. Gente, olha só. O Flávio tá mostrando pra gente. Não tem condições de alguém viver nesse estado. Infelizmente, essa mulher precisa de ajuda. Urgente. Urgente. Precisamos encontrar o Célio Vulgo Ligeirinho, tá? Porque se ele não está com ela, alguma informação ele tem que ter dessa mulher. A suspeita é que ele esteja com ela. Precisamos encontrar a dona Helena. Qualquer informação é bem-vinda. Você de casa pode ajudar, pode colaborar. A gente tá falando de alguém que, inclusive, pode estar passando agora, pode estar correndo risco de... Com certeza. E se quem souber, pode entrar em contato comigo no meu telefone, que é o 41984-020884. Ou ligar no CRAS aqui da nossa cidade e falar com as assistentes sociais, né? Que elas estão por dentro, ou CREAS também. E a Polícia Civil, a Militar de Rio Branco também está. Eu agradeço a eles porque eles me deram apoio. O Balanço Geral tá dentro dessa história, vai acompanhar até a gente encontrar a dona Helena. Ainda é feliz, com 95 anos. Olha como ela é magrinha, gente. Dá uma olhada, olha. Só que, vó, a senhora tá indo pro mundo inteiro, vózinha. Olha, Bruna, que história, viu? Eu acompanhei aqui no YouTube, deixou todo mundo arrepiado, emocionado. Uma senhora de 95 anos, onde tá essa mulher, minha gente? Será que esse homem que se aproximou dela, se aproximou com o interesse de ficar com a aposentadoria dela? Porque a informação que eu tenho, a Bruna vai confirmar, é de que ela ganha uma aposentadoriazinha de um salário mínimo dela e parece que tem uma pensão também do marido. Mas é o que ela tinha pra sobreviver. Essa mulher não tem família, essa mulher não tem ninguém que olhe por ela, com exceção dessa amiga que se aproximou, essa jornalista, e algumas pessoas que sabem da existência dela. Imagine você, ela vive ali e algumas pessoas sabem da existência dela. Uma mulher que, segundo informações, nunca foi ao médico. 95 anos. Doutora Márcia, essa mulher precisa ser localizada urgentemente, tem 95 anos. E aí, como é que faz, doutora? Polícia vai atrás, vai investigar, tem que chegar nesse homem? Alguém conhece essa pessoa com esse nome de ligeirinho? Seria a última pessoa que teria estado com ela, ou teria tido esses contatos com ela? Sim, ele é uma fonte principal de informações até, porque é uma pessoa que, evidentemente, 95 anos de idade, uma pessoa que está bastante magra, bastante debilitada, não pode estar por aí dentro do mato, com uma situação até mais de relento. A situação dela já não era boa antes, né? Mas não pode estar numa situação ainda pior. Então, sim, a polícia vai atrás, mas é muito importante qualquer informação que se tenha, tanto a respeito desse rapaz, o Mauro Ligerinho, quanto, de repente, dela ter sido vista, é importante que seja trazida o mais rápido possível. A população, nesse tipo de situação, pode ajudar sim. Por que, né, doutora? Não pense, não pense em você, porque essa mulher que está sozinha no meio do mato, que vivia sozinha no meio do mato, que vive sozinha praticamente nessa região, né, rural, ali de Rio Branco do Sul, né, está desamparada? Não, sempre tem alguém olhando. No caso dessa jornalista local ali, que procurou, inclusive, a nossa produção para isso. Eu quero saber agora da Bruna o seguinte, ô Bruna, esse local onde a dona Helena morava, onde ela mora, onde ela mora, né, porque ela vai acreditar que é onde é a casa dela. É dela, é um imóvel dela esse local? Então, Jasson, esse imóvel onde a dona Helena se encontra, né, se encontrava, eles estavam ali aproximadamente três meses. De acordo com informações ali da Ariete, eles acabaram, esse homem invadiu esse imóvel. Mas a dona do terreno meio que deixou ali a situação acontecer, até por um pouco de dó, né, da dona Helena. Acontece, Jasson, recebi uma informação agora cedo, agora pela manhã, tá, que a dona Helena foi vista, ela foi vista, é uma região de Rio Branco do Sul, esse lugar onde a gente esteve, tá, é uma zona rural de Rio Branco do Sul, vai bem pra dentro mesmo, pra chegar lá na casinha, tá, e ela teria sido vista com esse homem novamente, sendo arrastada pra dentro de outra casa. Só que tá muito difícil, Jasson, porque realmente agora o que vai ter que acontecer? A polícia militar, a polícia civil, eles vão ter que se unir lá, pra fazer uma busca, porque é uma região de mata, bastante grande, tá, pra fazer uma busca, pra encontrar essa casa, esse segundo imóvel, tá, que eles estariam e ver se encontra de fato a dona Helena e resgata essa mulher de lá. Ela precisa ir pra um lugar, ela precisa realmente receber assistência da prefeitura, ir ao médico, tomar um banho, fazer as coisas básicas aí de saúde, Jasson. Olha, se você está em Rio Branco do Sul, atenção meus amigos, você que me acompanha em Rio Branco do Sul nesse momento, se você tá aí no centro de Rio Branco do Sul, região rural de Rio Branco do Sul, viu aí a dona Helena, mostra de novo o rosto dela por gentileza, isso Val, mostra aí ó, a dona Helena, aquela parte que ela olha inclusive pro vídeo, né, ela dá uma risada, tá, é uma senhora simpática, essa mulher tem 95 anos, se você viu ela em algum lugar aí, em Rio Branco do Sul, Almirante Tamandaré, Itaperu Sul, Tijucas do Sul, onde possa ter visto essa mulher, se tem uma ideia de onde ela está, manda uma informação aí pro nosso WhatsApp, vamos disponibilizar aqui também o nosso WhatsApp, que é o 999261598, se alguém puder ajudar também, inclusive, até indo até lá, esses bichinhos estão passando fome, você vê como é que estão, é puro esqueleto os bichos lá também. Então a gente coloca aqui agora o nosso WhatsApp à disposição, pra que você possa ligar e passar qualquer informação. Nós vamos continuar acompanhando esse caso ainda hoje, amanhã, na sequência, em quantos capítulos essa história tiver. Ô Bruna, obrigado pela reportagem e pelas informações, a gente volta a conversar daqui a pouco.